E aí galerinha, beleza? Vou gravar um videozinho rápido aqui pra vocês de um referente a um farol de um cruze que a gente importou ele, colocou algumas coisas aqui dentro do farol que vocês vão ver aí comigo, você que quer fazer um farol de cruze personalizado, a gente tem a opção pronto pra vender, a gente não tem como fazer esse mesmo serviço que a gente vai mostrar pra vocês em cima do farol original do carro, porque é uma estrutura completamente diferente, mas eu acho que vocês vão curtir bastante, se você quer dar uma modificada aí na frente do seu cruze, fica legal, esse farol tem uma peculiaridade diferente que a gente fez, foi trocar esse projetor e adicionar dévil aqui dentro, o que é dévil? dévil é uma luz que a gente coloca dentro do projetor, pode ser colocado azul, pode ser colocado branco, pode ser colocado vermelho, nesse caso colocamos vermelho, a ligação ficou no botão independente, e esse farol, a gente tem ele na opção somente com os dois uzinho branco, o farol é essa estética mesmo, o farol que a gente vende sem esse projetor de alto, que ele sai no preço mais em conta, é só acessar nosso zap lá, conferir o nosso catálogo no whatsapp, tem um catálogo lá de vendas, e tem a opção que foi essa aqui mais completa, que o cliente nos pediu, que a gente adicionou esse projetor de alta, adicionou os dévil aqui dentro para acender vermelho, adicionou também as lâmpadas full led aqui para funcionar com biled, então ficou bem legal, vou mostrar o funcionamento para vocês, aqui é a parte dos índios, como que fica, aqui galera é a seta dele, vou tentar simular para vocês verem também, aqui ó, num fio independente, que o cliente vai colocar um botão lá, ele vai acionar aqui ó, o dévil, o dévil ó, como eu falei para vocês, ó, essa luz vermelha, que acende aqui dentro, ó, essa gente que fez a instalação, ele é um aro de acrílico, um aro de alumínio, cheio de leds, que faz esse efeito aqui ó, dá esse destaque aqui no farol, então isso aqui tem que ser ligado independente, esse projetor é um auxiliar de alta, ele é feito somente para luz alta, aqui tem uma manchinha aqui na lente, ó, mas é por fora, por dentro está cristalina, então como ele é um auxiliar de alta, o foco dele é somente jogar a luz a longa distância, ó, vocês observaram aqui de frente, ó, fica esse monte de ponta aqui ultra forte, e aqui a gente tem um projetor que faz função de alta e baixo, que também estamos usando o nosso led mais top aí, se vocês quiserem comprar, é só acessar na descrição do vídeo aí, que tem o link também de compra, é o led de 10 mil lumens aí, então ó, assim que ficou a estética dele, agora a gente vai mostrar aqui a iluminação, não vou mostrar poder de iluminação com luxímetro, esses faróis são muito eficientes, mas em comparativos, a gente costuma fazer em comparativo ao farol original, às vezes a gente pega aí o farol que é ruim, por exemplo, do cruz original não é ruim, ele é bom, mas usa o nome da H4, geralmente quando a gente pega o farol daquele, faz toda a modificação, a gente mede o poder de luz original, depois mede o poder de luz com o farol, com o projetor, e vê se realmente ganhou luz, para não estar passando aí a pena no cliente, às vezes o cliente está comprando alguma coisa e não sabe se vai estar tendo diferença de luz ou não, mas a gente realmente faz esse comparativo para saber se está iluminando mais que o original ou não. Esse aqui já tem vídeo no canal de outros cruzes que a gente já fez, então ele com certeza ilumina muito mais do que o original, fica um resultado muito bom, inclusive pessoal, eu estou para gravar um vídeo para vocês, referente a luxímetros, eu tenho esse aqui já há um bom tempo, e uso ele, agora está sem a capinha aqui, mas eu notei que com o tempo, eles vão parando de medir a potência de luz, vai ficando dando a diferença, você deve ter notado aí que nos meus vídeos, um projetor bilete que gerava aí 11.000 lux, agora está gerando 6.000 lux, será que os projetores estão vindo diferente, estou comprando um produto inferior, aí eu fiz questão de comprar outro luxímetro para comparar um com o outro, e realmente eles estão dando diferença, vamos pegar aqui, um luxímetro, nem está aqui mais, deixa eu ver onde ele está, esse aqui é o novo, mesma marca, tudo igual, olha aqui, aparentemente está medindo a mesma potência de luz, mas eu vou fazer um testezinho aqui só para depois para vocês verem, ou se vocês querem ver o vídeo mais completo, aí a gente testa depois, vamos deixar esse aqui para outro vídeo, só para comparativo aí de luxímetro mesmo, mas aqui ó, bem rapidinho, já deu para ver uma diferença, né, mas é isso, vamos botar a capinha aqui, porque estou com medo dele perder a eficiência com o tempo de volta, porque esse aqui eu deixei um bom tempo sem a capinha, aqui tem um outro mais antigo ainda, que esse aqui, ocorreu um acidente aqui, ele acabou caindo na frente do soprador ali um dia ali, virou um fogo aqui ó, mas esse aqui eu tenho adaptação, e agora eu vou voltar aqui, eu usar um novo, para ter os comparativos ali certinhos, de poder de iluminação, e esses aqui agora vão ficar descartados, a não ser que um dia cabe bateria, para efeito de comparação no dia que eu estou fazendo o trabalho, isso aqui serve, não tem problema, a gente vai comparar ali o poder da luz original, e depois compara com xenon, com led, o que que a gente vai colocar, e ver se tem diferença, mas esse aqui ele vai medir certinho, porque ele é novo, e é isso, só para a gente ter um assunto aí para os outros vídeos aí mais para frente, agora chega de enrolação aí, e vamos mostrar o poder de iluminação aqui, como que ficou, desses faróis, lembrando aqui ó, isso aqui pode ser ligado independente, então, desse jeito aqui, o farol já fica lindo, beleza? Isso aqui é comprar, chama a gente lá no zap lá, que a gente tem o par desses faróis à pronta entrega, não sei se vai ser por muito tempo, porque tem apenas seis pares, mas é isso aí, então, bora pegar aqui ó, a conexão aqui atrás galera, tudo plug and play, tem uma tomada aqui H4, ela vai fazer a conexão na tomada H4, esse fio aqui é um opcional, porque a gente colocou o Dave, então, pode ser ligado o Dave nesse fio opcional, que o cliente vai colocar o botão lá, mas original ó, liga a lanterna ali, a seta, liga nesse outro conector aqui ó, então ele tem um canceller aqui para seta, e também tem um canceller ali para lanterna, para não dar erro no Cruze, agora vamos mostrar aqui o poder de luz ó, tem uma tomada H4 aqui embaixo, que é a mesma daquela lâmpada H4 original do Cruze, então vamos conectar ela aqui e vamos ver, só para vocês verem aqui ó, como ele é full LED, o acendimento é instantâneo, não tem aquele delay de aquecimento igual o Xenon tem, o Xenon geralmente ele demora para aquecer, o legal ó, que dá um cut off bem roxo ó, na linha de corte, e fica muito forte, a gente centralizou esse projetorzinho, ensinamos lá no Close Friends ó, você pode ver que ele está bem no meio aqui, quando a gente dá o alto, ele vai dar um porradão de alto, BUM! então fica um negócio assim, cabuloso de iluminação de farol alto, vamos ver agora o baixo, para vocês verem, o poder de luz baixa, vamos pegar bem aqui de trás ó, na estrada ele vai ter esse efeito de luz ó, corte lá perfeito, esse aqui buraco aqui ó, está vendo aqui na luz, o neblina ele preenche 100%, então não tem nenhum tipo de problema, isso aqui vocês podem observar, no farol de um Volkswagen Polo, frente Mercedes que a gente fez, que a gente usou esse LED no projetor, e vocês vão ver o efeito de iluminação lá, a gente andando na chuva inclusive, que geralmente o pessoal tem bastante preconceito com LED ali em chuva, vocês podem olhar lá, que vocês vão curtir bastante o desempenho de como que ficou, e aqui ó, vamos tentar acionar a alta, olha a alta, como que ficou forte, fica um negócio cabuloso, só por curiosidade ali, a gente vai ter que medir esse poder de luz alta, vamos pegar aqui de trás, olha só, como que fica forte lá dentro, vamos aqui pegar esse luxímetro, colocar ele na escala de, vezes 10, e aí pessoal, 11 mil lux, então fica muito intenso, olha aqui de frente, fica assim ó, muito forte, vamos tentar dar uma acionadinha aqui ó, para pegar aqui o foco de luz alta, você pode observar que fica alto nesse projetor, e mais o alto ali, e aí, curtiram esse projetinho do Cruze? vocês curtiram, deixa nos comentários aí, o que vocês acharam, como que ficou aqui a parte também, que a gente teve que abrir esse farol, esse farol é novo, a gente abriu ele, para colocar esses projetores aqui dentro, instalar os Dave aqui dentro, fazer toda a modificação, e a cola, a colagem aqui, como é que ficou, agora vamos só retirar o excesso, dessa cola, todinha, ó, retirar o excesso, vocês podem observar, que a carcaça, fica 100%, a gente não danifica nada, na hora de abrir, apesar do farol, ser novo, zero, fica, continua, zero, sem nenhuma alteração, e é muito bom, é isso galera, estou devendo aqui, o vídeo para vocês, do auxiliar de alta, do Corolla aqui, que a gente fez, aquela modificação, nem esse aqui não, é outro, estamos devendo aqui, o vídeo para vocês, em breve eu gravo, e alguém também, se tiver interesse aqui, nesses faróis de Honda Civic, está a pronta entrega aqui galera, é o do Civic G8, está um pouco sujo aqui, mas os faróis, são praticamente novos, perfeito estado, aqui o farol também, do Jack Motors, com bilé de laser, também que está saindo, e mais alguns projetinhos, aqui que estão em andamento, esse do Corolla aqui, que está demorando um pouquinho, também a gente marcou, com o cliente aqui, para o mês que vem, ele vai trazer aqui na loja, para instalar, mas como é um projeto, mais delicado, que tem que colocar, regulagem elétrica, muita coisa, a gente está, fazendo aqui bem com calma, bem tranquilo, para não ter dor de cabeça, e aqui um Golf MK4, que em breve, vocês vão ver vídeo dele no canal, a gente está montando um projetor, e mais algumas coisinhas, aí também, infelizmente o cliente, mandou mal embalado, e quebrou o suporte, mas é isso aí, então vamos embora, espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo, se não é inscrito para o nosso canal, se inscreve, não esquece de deixar o seu like, e é isso aí, estamos juntos aqui na paz, valeu galera! Tchau! Tchau!